Mais um caso de racismo no futebol. Na Libertadores da América, o Palmeiras perdeu o jogo para o Nacional no Uruguai e um torcedor ofendeu o atacante Gabriel Jesus do time paulista. Gabriel Jesus estava próximo à lateral do campo quando um torcedor uruguaio, para provocar o jogador, fez gestos imitando um macaco. Os dirigentes do Palmeiras grataram o caso para o delegado da Confederação Sul-Americana presente na partida.